Salve, salve rapaziada, pra você que não me conhece ainda, eu sou o Taru, cara, como é que vocês estão? Naquele pique, família, é o seguinte, cara, vamos começar mais um vídeo cabuloso, dessa vez é um vídeo mais informativo aí pra vocês, que é o seguinte, cara, gírias no CS desde o básico ao avançado, gírias que o pessoal costuma usar durante as partidas e até gírias que o pessoal usa no cenário profissional. Mas, antes de começar esse vídeo pra você, rapaziada, eu só queria pedir pra você deixar o like no vídeo aí e se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos com dois pés na porta, fechou? Posso contar com a ajuda de vocês? E, rapaziada, é o seguinte, cara, eu tenho um canal de gameplay de Valorant, cara, tô até chegando no Radiante de lá pra chegar com dois pés na porta, entendeu, rapaziada? Então, quem puder fortalecer o nosso canal de Valorant, vai na descrição do vídeo aí, clica lá e se inscreve lá com dois pés também pra poder ajudar a alcançar 10 mil inscritos. Muita gente não gosta, mas não custa nada pedir, fechou? Então, bora pro vídeo aqui, então. Eu já vou começar passando algumas gírias mais basiconas, provavelmente muita gente sabe, mas pera aí que vai vir umas avançadas. Começando com a primeira gíria do jogo, que é o seguinte, HE, cara, o que é uma HE? HE é basicamente granada. Granada. Você vai, cara, vira e, cara, puxa a HE, faz a HE, mano, taca a HE em algum lugar, você pega a granada, a granada em específico, e taca ela, taca uma HE. O pessoal costuma chamar a granada de HE. A molotov, rapaziada, o pessoal não fala, nossa, faz uma molotov. Muitas vezes falam, normalmente falam, mas o pessoal costuma chamar uma molotov de mole. Ou mola meio, ou faz uma mole pra mim, molaram janela, entendeu? Mole, molaram, ao invés de molotovar, o molotovar é muito grande, e de coisa grande, eu não entendo. É como eu falo, é bem básico. Depois vai vir as avançadas. Outra gíria é o seguinte, smoke. O que é uma smoke? Pra galera nova no CS aí, é granada de fumaça. Isso daqui, olha, uma granada de fumaça. É uma smoke. Smocaram janela, taca smoke pra mim. Mano, smoke a meio pra mim, e tudo. É uma smoke, entendeu, rapaziada? A próxima gíria é uma bang. O que é uma bang? Flash. Flash bang. O pessoal não costuma falar granada de cegar, ah, cega tal. Os caras falam, ah, banga tal lugar, flecha pra mim, ou banga pra mim. Por exemplo, você pega essa flecha aqui, ó, granada de luz, e vai tacar. Banguei pra você, entendeu? Aí você pede pro cara bangar. Outra gíria que o pessoal usa, muita gente não sabe, mas que não é literal. Por exemplo, ah, o cara tá no control, abre no control, vai no control. No control, rapaziada, é você ir agachado com o boneco. Normalmente as pessoas usam o control pra agachar. Já vi pessoas que não usam o control. Mas quando você escutar, ah, ele tá no control. Nossa, abriram no control. E tudo. Você já imagina que o cara tá abrindo agachado. Ele tá agachado, entendeu? Complementando com no control, por exemplo, tem no shift. Nossa, o cara tá vindo no meio do shift. Ou, galera, vamos avançar B no shift. O que é avançar no shift? É você vir no shift assim, porque quando você anda no shift, rapaziada, o shift ele não faz barulho. Então quer dizer que estão pedindo pra você avançar sem fazer barulho. Vai no shift, entendeu? Não faça barulho. Ou vai no shield. Nossa, o cara veio no shield. Guys, faz shield, faz shield. Shield é fazer silêncio. E no shift é a mesma coisa. Você vai sem fazer barulho, entendeu? Ao invés de cavalando. Porque cavalou, barulho. Shift, cortou barulho. Uma coisa que o pessoal fala muito é que é sense. A sense, me passa a sua sense. Nossa, qual que é a sua sense? Sense vem de sensibilidade. A sensibilidade do seu mouse. Do jogo que é a sense, aí você tem sensivite, entendeu? É passar a sense. O quanto você usa de sensibilidade. Mas o pessoal costuma dar aquela abreviada, entendeu? Sense. Agora já vamos começar por uma mais assim, tá ligado? Que é o seguinte. Hold. Holdar. Cara, vamos holdar meio. Eu tô holdando meio. Não, pode ficar de boa que eu tô holdando palácio. Holdar, rapaziada, é meio que marcar. Se eu virar pro cara e falar assim, ó, eu tô holdando meio. Eu tô marcando meio. Eu tô parado aqui marcando. Eu estou holdando. Normalmente o pessoal fala mais assim no nível profissional. Eu nunca vi uma pessoa falar eu tô marcando no nível pró. É sempre holdando. Cara, olha, pode ficar tranquilo que eu estou holdando palácio. Não, eu vou holdar caverna. Tô holdando caverna. Ninguém costuma falar marcando assim, entendeu? E a vida nessa onda de holdar, rapaziada, tem o split. O que é o split? Cara, eu não vou saber traduzir literal, não. Split é meio que dividir, entendeu? Eu acho que é assim que funciona. O split é, por exemplo, eu vou falar pro cara assim, cara, split a meio pra B. Split a... Split a pra B. Split a pra B, rapaziada, é você ir pelo meio do mapa e ir pra B. Por exemplo, split a pra B. Você vira pro cara e fala assim, split a pra B, ao invés de você vir pra cá, olha, nossa, eu vim pela televisão, todo mundo. Não, os caras fizeram o seguinte, vai dominar o meio, entendeu? Vai fazer os negócios tudo no meio e vai passar pra B. Ou então, splita pra A. É, vai passar meio e ir pra A, entendeu? É meio que você vai pelo meio do mapa e vai pro A. Ó, splita pra A, você vai pro meio e vai pro A. Agora uma famosa aqui, rapaziada, que é o seguinte, lurk. O que é o lurk? Muita gente já ouviu? Nossa, eu estou fazendo lurk. Eu vou fazer um lurk. Eu instalo... O cara tá lurkeando. Lurk A é aquele cara que quer pegar costas. Tudo dele é querer jogar pelas costas. Esse cara normalmente não faz nada pra ajudar na partida. Porque normalmente as pessoas não sabem fazer um lurk bem feito. E um lurk bem feito é difícil. Tem que ter a senha, tá ligado? Lurk A é tentar pegar costas. Se o cara virar assim e falar, galera, vai B que eu vou lurk A na A. O cara vai esperar vocês jogarem na B, fazendo barulho lá na B, e depois ele vai vir aqui pela A e tentar jogar pela A, entendeu? Ele está lurkeando pela A na intenção de te pegar pelas costas. Gostosinho. Agora uma coisa interessante, rapaziada, que é o flanquear. Mano, flanqueia ele. O flanquear, rapaziada, é complicado de explicar porque ele é meio que uma versão do lurk A, só que é uma versão pra cara que sabe jogar. O flanquear é aquele tipo de cara que ele tenta surpreender pelas costas. Não é necessariamente pra ser o time que vai avançar a B e ele vai vir aqui pela A tentar pegar costas, não. O flanquear é complicado, cara. Ele está tentando te cercar. Ah, é isso. O cara está te flanqueando. Ele pode estar te cercando, entendeu? Vindo por trás de você pra te cercar. Não é tipo assim, nossa, ele vai jogar pelas costas. Aí inicialmente pelas costas. É complicado. Nem eu sei explicar esse negócio, não. Mas o cara está me... Vamos ver, eu estou aqui marcando aqui e tudo. Aí o time todo morreu e tal. Aí, mano, eu estou percebendo que o moleque do palácio ele não quer dar a cara. Ele está, mano, ele está se usando como elisco. Ele está indo e voltando e ele não quer se matar. Mano, se ele não está fazendo isso é porque tem alguém flanqueando. Ele está esperando alguém jogar pelas minhas costas, entendeu? Pra poder me surpreender. Então ele está me flanqueando. Ele está tentando me surpreender por trás, entendeu? O clutch aqui que é o seguinte. O clutch. O que é um clutch? Rapaziada, nossa, eu sou clutchzeiro. Nossa, eu só ganho muitos clutch. Não, o cara é clutchzeiro master. O clutchzeiro, o clutch, cara, é aquele cara que é o seguinte. Você ganhar, você está numa situação que é você sozinho, eu estou vivo, contra dois ou três jogadores. Contra um não é clutch. Contra um jogador só é 1x1. Se você está com dois e mata os dois, você ganhou um clutch. Se você está contra três sozinho e mata os três, você ganhou o clutch. Você está com... Mano, você não precisa nem matar os caras. Você está de CT. Aí você está 1 contra 3. Você vai lá e defusou a bomba, você ganhou o clutch. Entendeu? Agora, 1 contra 1 não é clutch, rapaziada. 1 contra 1 é 1x1. Para a galera de plantão aí, os famosos exit fraggers. O cara que só pega exit frag. O que é um exit frag? Por exemplo, você plantou a bomba na B e daí o CT não quer vir. Aí você vai buscar ele e ele está lá aqui na base que eu estou esperando você. Ele está marcando a sua saída. Ele não vai para o round porque ele não quer ir, mas ele quer pegar as kills porque ele quer fazer estatística. Para nada. O cara que é exit frag é o cara que gosta de fazer kills que não serve de nada. Ele pega a kill de saída. Os caras plantam a bomba e os caras vão ter que fugir para não morrer para a bomba. Entendeu? Então, ele está lá marcando e está esperando esses caras fugirem. É um... Não serve para nada, exit frag. Também tem um cara, rapaziada. Do exit frag tem um cara que se chama zagueiro. Nossa, o cara está zagueirando muito. Nossa, o cara não joga. O zagueiro, rapaziada, é o tipo de cara que o time dele todo morre. Principalmente de TR. O time dele vai morrer todo. E ele só fica parado esperando para pegar a kill. É o cara que não joga. Ele só fica atrás. Ele não joga com o time. E o zagueiro, além de ficar atrás, ele não ganha um round. Porque a função dele é o seguinte. É pegar kill. O time dele vai se matar. Ele vai ficar parado aqui. Por exemplo, o nosso time comunicou assim. Vamos avançar B. Entendeu? Aí o time avançou B e ele está aqui. Olha, parado. O time morreu todo. Ele fica aqui. Aí ele mata um. Espera aí. Ele fica zagueirando. Entendeu? Não joga por nada. Ele não serve para nada também. Só serve para te xingar no final da partida falando que você não mata mais que ele. E agora uma coisa que eu gosto para caramba de fazer. que é o baitar. O bait. Nossa, eu estou baitando. Esse cara está baitando muito. Nossa, eu vou te baitar. O baitar, rapaziada, é o camarada que usa uma pessoa como o Isca. Por exemplo, coloquei um bote escondido ali na liga e tudo. E o bote está ali suave. Eu virei para ele assim. Pode ficar tranquilo que eu vou baitar para você. Se o pessoal não chegar mirando nele e desconfiando nele, eu vou ficar aqui, olha, chamando atenção. Eu estou baitando para ele. Entendeu? Aí eu vou baitar. Aí eu vou lá e baito para ele. Aí os cara vai vir seco em mim e vai morrer para ele igual um pastel. Ou então eu posso estar na situação dele e falar assim, olha, vou estar escondidinho aqui e virar para ele. Beita para mim, beita para mim. Aí o cara vai lá, ele vai lá e beita para mim, chama atenção e depois eu pego o cara de lado. Entendeu? Ou, por exemplo, nossa, o cara está me beitando. Vamos ver se eu estou tentando jogar. O cara está me beitando. Eu sou o cara que eu vou na frente e daí o moleque, ele espera eu morrer ou eu jogar para poder jogar depois. Porque ele vai me usar como uísca. Entendeu? Ele está me beitando. O pessoal faz muito isso. E eu faço isso com os outros porque eu posso. Eu mato porque eu posso. Mentira. Estou zoando. Faz isso não, rapaziada. Isso é feio. Faz sim, faz sim. Pode fazer à vontade. Tem uma gíria, rapaziada. Chama comer. Comer, engolir, é a mesma coisa. O que é comer, rapaziada? Por exemplo, você está marcando aqui. Estou marcando aqui. Estou marcando essa posição. Aí os caras estão vindo para cima de você. Você vir e fala, pô, está me comendo aqui. Está me comendo. Entendeu? Os caras estão vindo para cima de você. Muita gente leva como se fosse um lá ele. Mas não. O cara está te comendo. Ou então você está aqui de boa. Aí você percebe que tem um cara aqui, olha. Aí o cara pega e recua. Você vai lá e come. Você parte para cima dele. Come ele. Ou engole ele. Estão me engolindo. Estão me comendo. Entendeu? Comer é os caras virem para cima. Ou então você comer alguém. Você parte para cima do cara e toma ali e vá. Agora uma gíria que o pessoal usa muito que é o rush ou rushar. Galera, vamos rushar B. Galera, vamos rushar A. Mano, rushar nele. O rushar, mano. Rusha, rusha, rusha. Vai, vai. Rusha em cima dele. É o comer também. Mas o rushar é tipo assim. Vamos rushar B. É que, mano, vocês vão avançar mesmo. Vocês vão, tá ligado? Na cavalaria. E vai avançar para o B aqui, olha. Vai dominar o B. Vamos rushar o B, ó. Você vê como é que eu estou rushando aqui agora, ó. Estou rushando a B toda, ó. Vou rushar o B. Cheguei aqui. Ruxei, matei um. E saí rushando. Tá ligado? Você sai partindo para cima mesmo daquele naipão. Tem uma gíria, rapaziada, que o pessoal usa muito em alto nível também. Alguns jogadores gostam de fazer isso, que é apertar W. Mano, aperta W nessa B aí. Apertar W, rapaziada, não é literalmente você andar com W. Entendeu? Apertar W é você partir para cima. É você jogar agressivando mesmo, indo para cima dos caras. Eu vou falar para o cara, aperta W nessa caverna. O cara não vai vir literalmente no W assim, olha. Entendeu? Vai vir reto assim. Não. Ele está partindo para cima. Olha aí, eu vim de lado agora. Eu não estou indo no W, mas eu estou apertando W. Porque eu estou partindo, eu estou agressivando em cima dos caras. Isso é igual um cachorro doente sem coleira, entendeu? E complementando com esse apertar W, tem sinal que o cara é muito sem freio. Entendeu? Sem freio. O que é uma pessoa sem freio? O cara é que aperta W. Ele só aperta W, ele não tem medo não. Ele é sem freio nenhum. E tem um cara que é o freio. O que é o cara freio? É o cara que não vai, não ajuda em nada. O zagueiro. O lurk. É freio. Ele só fica assim, olha, com o boneco. Ou então só fica parado. Ele está com o freio de imune impedindo ele de andar com o boneco, entendeu? Agora, o tipo de cara que gosta de apertar W é o famoso pugzeiro. O que é um cara pugzeiro? É aquele camarada, rapaziada, que ele é mirudo. Ele joga na mira. Ele parte pra cima sem medo. Ele não respeita ninguém. Não, mano, o cara está pugzando. É o cara, mano, que ele abre e te dá uma porrada sem medo. Ele não pensa nas consequências. Ele é... O pessoal chama ele de burro. Mas o cara tem mira. O cara vai pugizar pra cima de você. Ele aperta um W sincero. Ele faz um avanço sincero. Ele toca uma bala sincera. E uma coisa que o pugzeiro gosta de fazer é abrir na mira. O que é abrir na mira? Abrir na mira é abrir na mira. Você não vai fazer utilitário. Você vai abrir o negócio na mira. Vou abrir meio na mira. Você abre e para na mira. Você não vai chegar aqui e fazer uma flechizinha. Olha, eu vou fazer uma flechizinha. Você não está abrindo na mira. Abrir na mira, mano, você vai na bala seca. Porque o jogo é de quê? De tiro. Quando o cara falar pra vocês aí, rapaziada, vamos estourar B. Ou vamos estourar tal lugar. Vamos estourar B. Ah, estourar B, rapaziada. Estourar B é o seguinte... É você... Não é você sair ruxando B, não. Você vem aqui na boca e para aqui. Parou aqui. E tudo. Então, na boca. O na boca é quando você está próximo da posição. Mano, cola na boca da caverna. Na boca da caverna, por exemplo. Cola na boca da caverna. Você está aqui na boca. Aí, na hora que você chega aqui, você vai lá e ruxa. Você está na boca mesmo, entendeu? É o na boca. Só que, por exemplo, o estourar B, você chega na boca da B aqui, olha. Chega na boca da B. Aí, você para. É igual uma bomba. Aí, a bomba para. Aí, você estoura. Pum! Aí, vai todo mundo de uma vez. Estourou, entendeu? O estourar não é sair ruxando, não. Sair ruxando não é estourar. É sair ruxando é outra coisa. É sair ruxando. Estourar é você vai, domina a posição, para na boca e depois estoura. É igual uma bomba, entendeu? Complementando com essa questão de estourar e abrir, rapaziada, existe o abrir no contato. Vamos por assim, galera. Contato B. Vai devagar. Vamos dominando devagarzinho mesmo, no pagodinho aqui, ó. Vamos de pagodinho. Tapando o pandeiro ali, doidinho. Aí, rapaziada, vem aqui. Aí, você vai devagarzinho. Aí, na hora que você dá o contato, o CT pega e pula ali. Olha que ele pula. Aí, já sai estourando. Aí, já sai todo mundo de uma vez. Entrou no contato. Ô, vou jogar no seu contato. Pode ser tipo assim, olha. Eu estou aqui parado, mirando aqui. Aí, o meu parceiro, ele está mirando aqui. Aí, eu falo com ele assim, ó. Mano, qualquer contato, nós abre. Se eu der contato aqui, se o cara aparecer na minha mira, você pega e abre. Se ele aparecer aqui, eu pego e abro pra você. Eu abro no contato. No contato, você joga. Entendeu? No contato. Na contatinha. E chama nós. Alô, Fabiana. Ai, me perdoa, Fabiana. Uma coisa simples. Vamos voltar por simples, mas é avançado, que é anti-flash. O que é ficar anti-flash? Mano, fica anti-flash. Mano, vai anti-flash. É o seguinte. Quando os caras fazem a granada em você, se você olhar pra ela, você fica, pum, cego. Entendeu? Então, se o cara falar assim, fica anti-flash, você vai ficar de costas. Porque pode vir uma granada. Ou então, vai rushando anti-flash. Você vai de costas. Porque aí, os caras atacam a granada e você indo de costas, você não fica cego, entendeu? Você tá ficando anti-flash. Você não vai olhar pra ela. Porque se você olhar, você mama. E agora, vamos participar. Vamos partir pro que eu mais gosto. Xingamento. Ai, 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 ai. Esse eu gosto. Eu sou bom. Sou bom em ser tóxico. Mentira. Rapaziada, é o seguinte. Dois xingamentos pra vocês xingarem e o pessoal achar que vocês são pró-players. Dois não. Três xingamentos. E o primeiro deles é o random. Você chamar alguém de random. Você é random. Deixa de ser random. Normalmente, o pessoal do profissional gosta muito de falar isso. Nossa, olha que random. Olha esse random de mim. Entendeu? O random é chamar uma pessoa de desconhecida. Ela é uma pessoa qualquer. É um aleatório. Ele não é ninguém. Entendeu? Nossa, você é random. Ele não é importante. Ele é um aleatório. Entendeu? Normalmente, em campeonato, o pessoal adora chamar o outro de random. Principalmente, é um cara que é mais importante no cenário. Chamar de random dói no coraçãozinho da galera. Entendeu? Dos campeonatos. Mas não a partir do normal ninguém se importa porque é um random chamando o outro de random de random. Então é todo mundo random. Até eu sou random. Mas eu posso chamar de random porque eu sou o mais random dos randoms. Um xingamento, rapaziada. Jamais chame alguém de cone. De noob. De ruim. Lixo. Essas coisas. É xingamento de nilba. Entendeu? O nilba é forte. Não chama mais de noob. Nossa, que noob. Camperando. Isso é coisa de noob. O cara, mano, quer ofender de verdade? Chama de nilba. Nossa, olha esse nilba. O nilba, ele, mano, ele mostra que você é um cara cabuloso. Pegou o código. Ele mostra que você é sinistro. Fala, caraca, chamou de nilba, mano. Você é doido. E por último, rapaziada. Se você perceber que o moleque já jogou campeonato na vida dele, vou te ensinar a ofender. Vou mostrar pra vocês a maior ofensa de todas que o pessoal usava muito em campeonato. Que é o seguinte. Chamar de liga cinza. O que é liga cinza? Nos campeonatos, existem as ligas. Série A, série B, série D. Entendeu? E a série mais baixa de todas é a liga cinza. Que todo mundo pode jogar. Entendeu? Se você pegar e falar boa seu liga cinza. Cara, você vai ofender, mano, muito, cara. Muito. Que o pessoal detesta. Nossa, liga cinza. Eu sou mesmo, cara. Eu não consigo subir. E a liga cinza é muito fácil sair dela. Entendeu? É muito fácil chegar na liga aberta, por exemplo. E a liga cinza é muito fácil. E daí, se chamar um cara de liga cinza, eterno liga cinza, mano, dói no ego. Quando é cara que joga o campeonato. Dói no ego do cara. Entendeu? Então, pega o código. Fechou? Então, é isso, rapaziada. Esse aí foi algumas gírias. Eu provavelmente devo ter esquecido de algumas. Mas, se eu tiver esquecido, vou fazer uma parte 2. Se alguém souber de uma aí, manda no comentário aí pra poder fazer uma parte 2. Fechou? E deixa o like do vídeo. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. Fechou, rapaziada? Tamo junto demais. E é nóis. Tchau. Tchau.